Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo para o canal. Hoje, novamente, aqui com a minha mãe. Ela vai fazer aqui, gente, um bolo de fubá com goiabada. Aquela goiabada que a gente fez aqui em casa. E eu sei que vocês vão adorar esse bolo. Vamos começar o vídeo. Espero que vocês gostem, né? Fala aí, Zilda! Pronto, vamos começar o vídeo. Pronto, gente. Para começar a fazer o bolo, os ingredientes estão aqui. Uma xícara de fubá, uma xícara de açúcar, três ovos, uma xícara de trigo, aqui uma xícara de óleo, uma xícara de leite. Essas medidas que estão aqui nessas vasilhinhas aqui, é todo dessa xícara aqui. E aqui a gente tem a goiabada, que foi a que a gente fez naquele dia, né? E vamos usar também o fermento. Vamos bater tudo no liquidificador e fazer o bolo delicioso, que é o bolo de fubá com goiabada. Então, vamos lá. Pronto pessoal, aí já batemos aqui todos os ingredientes Vamos colocar agora uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal e agora o fermento Uma colherzinha, pronto E agora a gente bate novamente e depois a gente volta pra colocar na forma E vai colocar a goiabada Pronto, já batemos tudo, né? E agora a gente vai colocar tudinho aqui na forma A gente passou a goiabada no trigo pra não afundar, né? Não afundar muito, né? Não descer pra o fundo da forma Pronto pessoal, já colocamos a goiabada Ela vai afundar um pouquinho, né? Depois que ele vai inchando Vamos colocar no forno e volto com esse bolo pronto pra mostrar a vocês a delícia que fica Olha pessoal, o bolo já está quase pronto Daqui a pouco eu retiro aqui do forno O bolo acabou de assar, olha que delícia, como ficou bonito Passou 40 minutos no forno, vou retirar agora Olha como ficou lindo Tá vendo? Vou cortar aqui Essa foi a receita do bolo de fubá com goiabada A goiabada desceu, ó Ela ficou muito embaixo Mas ficou ótimo esse bolo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau